Olá meus amigos e minhas amigas, hoje eu vou mostrar pra vocês um caminho que pouca gente pouca gente sobe aqui de carro, já começa por aí, certo? Que caminho é esse? Esse aqui é o final pra chegar no Cristo Redentor. Você ali é onde eu comecei a gravação, é bem o início aonde você pega as vãs que termina esse passeio, inclusive se você subir até aqui essa área, se você vir até essa área e pegar a vã que vai te deixar lá em cima no Cristo, ela sobe e desce até esse ponto, é muito mais barato, é um passeio que sai muito mais barato, certo? Então, tô subindo aqui, como vocês podem ver tá uma névoa, uma névoa absurda, a temperatura que tava lá embaixo a 30 graus, ela agora já tá em 23, e eu ainda nem peguei a parte mais aberta desse local, vocês podem ver isso aqui branco são nuvens, tudo nuvem, certo? Então, assim, eu vou fazer essa subida aqui, o intuito era mostrar pra vocês realmente até chegar no Cristo. Chegar no Cristo não né, porque infelizmente também não se pode chegar no Cristo. Antigamente você fazia essa trilha a pé, ou você vinha de bicicleta, e acessava o Cristo normalmente. Hoje você chega lá em cima, você tem que pagar mais 20 reais pra poder entrar, subir as escadas pro Cristo. Eu acho isso uma grande sacanagem, mas infelizmente, né, quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas, que é uma grande sacanagem é. Eu cansei de subir essa trilha, uma trilha não é fácil, mas também é uma trilha acessível. Então, eu cansei de subir essa trilha com várias senhoras, várias senhoras que vinham fazer essa trilha pra... Muitas delas vinham fazer essa trilha como se fosse uma espécie de peregrinação, sabe? O que é muito legal, é um espaço realmente onde todos querem vir e tem esse lado religioso. Mas, infelizmente, você sobe a pé, não dá um real de gasto pro sistema, né, pro local, e ainda assim você tem que pagar 20 reais, 20 reais pra poder acessar o Cristo, certo? Eu não venho mais, depois desse período que passou a ser cobrado, eu não venho mais. Infelizmente, como eu não venho, muitas pessoas também não vêm. Hoje eu tenho o privilégio até de poder subir aqui de carro, certo? Mas, é um privilégio que é um trabalho, certo? Então, eu venho aqui, eu venho de carro, mas é um trabalho que eu faço por fora, e eu tenho essa possibilidade de subir aqui. Mas não consigo acessar a área da estátua do Cristo. Eu vou só até o estacionamento. Então, assim, eu fico bem próximo, tenho uma boa vista. Queria, inclusive, mostrar pra vocês essa vista, mas hoje não vai ser possível. Hoje não vai ser possível. Inclusive, essa é uma dica que eu também deixo a você, turista que vem pro Rio, antes de subir aqui no Cristo, dá uma olhada como é que tá o... Porque você tem como ver, de diversas áreas da cidade, você tem como ver o Morro do Corcovado. Então, dá uma olhada pra ver como é que tá aqui em cima, porque você sai lá de baixo, tá um mega sol. Um sol lindo, uma coisa absurda. Mas, quando você chega aqui em cima, tá assim, ó. Muita nuvem, que você não consegue ver nada, inclusive não consegue nem tirar uma foto. Hoje tá ruim, mas não tá dos piores. Já vi isso aqui muito pior. Mas, ainda assim, estraga o teu passeio. Você não tem a vista da cidade, né. Eu vou sair lá, quando eu sair, vou mostrar pra vocês como... Como é que tá a vista da cidade. Mas, infelizmente, você não tem a vista da cidade. É isso aí, ó. Tô chegando aqui. Isso aqui já é o final. Isso aqui já é o final. Certo? Vou estacionar aqui. Tem uma vaguinha aqui pra não atrapalhar ninguém. Vou estacionar aqui no cantinho. Não atrapalho ninguém. Vou esperar o meu horário. Enquanto isso, vou ali tentar fazer uma imagem ali pra vocês. Mas, de antemão, eu já adianto que não vai dar pra ver nada. É uma pena. Valeu, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.